O Botafogo pode ter nos próximos jogos Joel Carly em campo. O atleta passou por um trabalho físico de recondicionamento e está cada vez mais apto a poder reestrear com a camisa do Glorioso. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Gringas de hoje. Meu nome é Cadu Arbosa e bora para o vídeo. O zagueiro Joel Carly está cada vez mais próximo de retornar aos gramados vestindo a camisa do Botafogo. Sem atuar desde que se lesionou lá no início do ano, no dia 14 de janeiro, quando ele ainda era atleta do Aldo Cifre, o atleta se recondicionou e agora está à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Apesar do Carly já estar sendo relacionado, ele esteve no banco de reservas nas últimas três partidas do Glorioso, o jogador vinha tendo uma tensão redobrada da preparação física para poder afastar qualquer risco de problema muscular, que é o motivo pelo qual o Joel Carly não pôde ter uma sequência nos últimos dois anos. Considerado uma das principais lideranças dentro do vestiário, uma das lideranças positivas, até por isso ele esteve presente nos últimos jogos do Botafogo ali no banco de reservas e ajudou muito a equipe, o jogador já está considerado apto pelos profissionais da preparação física para poder jogar e depende agora somente da vontade do técnico Marcelo Chamusca para entrar em campo. E aí eu te pergunto, você colocaria o Joel Carly como titular do Botafogo, ao lado do Canu, do Souza, do Gilvan? Enfim, qual seria a sua zaga ideal? Deixe aqui nos comentários. Antes de você fechar esse vídeo, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like, o comentário e compartilhar o vídeo com os botafoguinhos que você conhece. E também, além disso, eu vou te pedir, por favor, para você passar lá no nosso site de informações para mais notícias, também passar lá na nossa loja do Reservo Negra e, por último, nas nossas redes sociais. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.